Uma mulher de Aparecida de Goiânia luta há mais de um mês para operar um cisto no ovário. O empurra, empurra das autoridades aumenta toda essa demora. Hoje o caso tem uma novidade e quem mostra pra gente essa novidade é a repórter Vivian Maia. Há mais de um mês o jornalismo da TV Serra Dourada acompanha o drama desta mulher que aguarda há quatro anos na fila do SUS para retirar um cisto do ovário. Em várias reportagens mostramos que o problema de saúde está acabando com a vida dela. A barriga está inchada, fazer qualquer atividade em casa é quase impossível. Se uma mora em Aparecida de Goiânia é de uma família pobre que mal tem comida em casa, imagine então pagar pela cirurgia. Na última quarta-feira a aposentada participou ao vivo do Jornal do Meio Dia e implorou por uma solução. Descobrimos por que a cirurgia da Silma não saiu até hoje. A prefeitura de Aparecida encaminhou o caso para Goiânia. Na capital, o hospital não atendeu a paciente e ficou por isso mesmo. Depois das reportagens e da insistência da nossa equipe, parece que finalmente o problema vai ser resolvido. Na manhã de hoje, a prefeitura de Goiânia informou que conseguiu outra unidade para operar a Silma e não vai ser necessário recorrer aos hospitais estaduais, opção que chegou a ser cogitada. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou a aposentada para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo a pasta, a cirurgia vai ser marcada com agilidade, de acordo com a agenda do médico. A autorização para a internação saiu hoje, dia 11. Até que enfim, a dona Silma conseguiu a cirurgia. Eu que fui na casa dela duas vezes, mostrei o drama dessa aposentada, que estava sentindo muita dor, chorando bastante. Eu até me emocionei com ela, porque não tem como a gente não se emocionar mostrando o drama dessa mulher que estava precisando pegar três ônibus para ir, para voltar para o hospital. Eu não sei nem como, viu, Jordevá, que ela conseguiu ir e voltar no estado que ela estava. Pois é, eu estou imaginando isso que você está dizendo, porque ela mal conseguiu caminhar aqui dentro do estúdio. Imagine dentro de um ônibus lotado. Gente, mas graças a Deus, a situação está caminhando para uma solução, para um final feliz. E eu quero aqui acreditar e torcer, pedir a Deus também, que a Santa Casa de Misericórdia marque essa cirurgia o mais rápido possível. Agora eu quero agradecer, sim, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Prefeitura aqui de Goiânia, a Secretaria Estadual de Saúde, todo mundo. A gente entrou no caso, as coisas começaram a caminhar, graças a Deus. As pessoas tiveram essa sensibilidade de perceber que ela precisava demais desse tratamento médico e isso vai acontecer. Gente, essa mulher, ela toma morfina a cada duas horas e mesmo assim ela quase chora de dor. Mas depois nós vamos mostrar isso resolvido, você pode ter certeza. Exatamente, a gente vai continuar acompanhando esse caso da Dona Silma e mostrar um final feliz para você.